Aqui é o palco, a gente vai já receber prefeito Fábio Gentil, deputada estadual Daniela, deputada federal Amanda Gentil, um bom velhinho também que já já fará distribuição de mais de 10 mil brinquedos pra essa criançada! Já já! Me aguenta aí que é meu cretino! Vamos ver aqui, vamos subir o palco nesse momento! Secretário Gentil Neto também vai chegar aqui, convidamos também aos vereadores, Ângela Machado, Júnior Barros, Ricardo Rodrigues, Charles Chames, vereador Gil e Ricardo também aqui com a gente, eles vão já chegar aqui ao palco, e teremos aqui uma breve fala do nosso prefeito Fábio Gentil, das nossas deputadas, A Bona Circo Elétrico vai continuar já já animando todo mundo, e depois tem o principal da festa, né? Criançada que tá querendo brinquedo aí! E aí? Não é todo mundo querendo brinquedo essa criançada linda de Caxias, a administração, a nossa amiga Rosária Gentil, realizando com muita alegria essa festa, relatando as crianças pra toda essa gente linda da nossa cidade, Fábio! Gilson, o Tiririca também, ele parece que já até foi ao cartório, e o Tiririca também, não é mais só o Tiririca, é Tiririca o quê? Tiririca gentil! Oh! Já fez! Faz parte da família, né? Recessivamente! O Bíblia, o vereador Darlan também tá aqui com a gente, obrigado pela presença, o vereador Darlan, Júnior Barros, Ângela Machado, O Banho de Espuma, meu povo, lá no outro canto, no ladinho da arquivancada, tem Banho de Espuma, o Banho de Espuma que precisa ser um sucesso no Dia das Crianças e no Carnaval com a banda, com a banda Circa Elétrico, deputada Federal, Alvaro Gentil, seja bem-vinda! Bora, prefeito Fábio Gentil, aqui! A nossa deputada estadual Daniela, a nossa Federal, Alvaro Gentil! São as nossas autoridades, são aqueles que estão cuidando e cuidam do nosso município, que estão dando apoio a essa festa linda, elaborada, pensada, organizada pela matriarca da família Gentil, Rosário Gentil! Ela tá lá na barraca, ali, no ladinho do fundo do campo, ela tá lá na barraca e já já... Oi? Quem puder trazer a nossa... a dona Rosário Gentil, por gentileza, Já tá aqui no palco, já? Esse é o Camiludo do palco! Secretário Gentil, nem é bem com a gentileza! Olha o bom velhinho chegando aqui ao palco! Bora receber o bom velhinho, porque já já tem presentes! Olha o bom velhinho aí, filha santa! Faz barulho, faz barulho, faz barulho! Faz barulho, faz barulho, faz barulho! Criançada, Criançada de Caxias! Joga essa energia aí! Faz barulho, joga a mão pra cima! Quem quer presente? E cadê o grito? Olha, olha, olha! Quem gritar mais alto, vai ganhar o primeiro presente! Solta o grito! E quem chegou daqui? E quem chegou daqui? Ela... Ela quem idealizou, ela quem pensou... O salvão de deputado José Gentil pensava nas mães, e ela pensou nas crianças! Faz barulho pra receber a dona Rosário Gentil! Edvânia, seu sorrindo aqui no palco, Edvânia! Já já teremos a fala das autoridades que estão dando suporte para a realização do Natal das Crianças! É o Fábio Lula do Pampo! É o Prefeito Fábio Gentil! O nome dela é Rosário! É quem realizou toda essa festa ali na pra criançada de Caxias! Daniela Gentil! É a nossa estadual! Amada Gentil! Federal! A deputada federal mais jovem do Brasil! Para o nosso acúmulo, para o acúmulo do Maranhão! É mais um mulher que está lá! Representando a gente! Está aqui fazendo parte dessa festa linda! Vereador de Caxias, obrigado pela presença! Valeu, valeu! Valeu toda a equipe de organização! Valeu, SAMU! Guarda Municipal! Agente de Trânsito! Polícia Militar! Obrigado a todos! Valeu, 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 valeu! E já, já... Augusto Neto, Augusto Neto! Augusto Neto! Você falou que a criança que gritasse mais alto iria ganhar o primeiro presente! Ana! Ainda está devagar! Tentora Ana, Tentora Ana! Grita mais alto aí! Tentora Ana! Tentora Ana, Rápido! E agora, hein? E agora, hein? Gritaram forte, gritaram forte! Tentora Ana, Rápido! O bom velhinho aqui vai trazer o presente pra vocês! Vamos lá! Tá, beleza! O circo elétrico vai puxar uma música pra dar uma animada! Bora, bim! Bora, bim! Bora, bim! Bora, bim! Um! Dois! Um! Dois, três e... Vai! Certo, Jão! Certo, Jão! Certo, Jão! Certo, Jão! Certo, Jão! Certo, Jão! Cadê a espuma? Certo, Jão! Certo, Jão! Certo, Jão! Toda é ideia, Rosário! Cadê o estupendo? Cadê aמ�onha da vibo que é? Eu passi a proteína do envolvo Ele o prefiro trabalhando pelo povo Cuidando das crianças a rei do Carnaval Certo, Jão! Cadê a proteína do esupendo? Eu tô vendendo, trabalhando pelo povo Cuidando das crianças a rei do Carnaval É só onde nós tá rin-chim-te E sorra, sorra, sorra E sorra, sorra, sorra E sorra, sorra, sorra E sorra, sorra, sorra Mas é pra lá que eu vou Eu vou te mostrar O vento soprou Mas é pra lá que eu vou Eu vou te mostrar Aulação do mundo inteiro E sorra, sorra, sorra E sorra, sorra, sorra E sorra, sorra, sorra E sorra, sorra, sorra Olha a final swing E sorra, sorra, sorra E sorra, sorra, sorra E sorra, sorra, sorra E aí Vou lhe mostrar pra ver como é Quem tá se eu não tem nada igual Tem o prefeito trabalhando pelo povo Cuidado a tua filha, césar rei do Parabá E aí O povo que tá se eu não tem nada igual Tem o prefeito trabalhando pelo povo Cuidado a tua filha, césar rei do Parabá Sorra, 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 sorra Sorra, 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 sorra Sorra, 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 sorra Sai do chão! Vai, 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 vai Todo mundo tá falando na mão Batendo palminha É o grito Agora levanta as duas irmãs Todo mundo, levanta as duas irmãs Todo mundo, todo mundo, todo mundo, rápido Bem baixinha a banda, bem baixinha a banda As duas irmãs, as duas, as duas Eu vou com o filho de um até três E vocês vão dizer o nome Da pessoa que organizou o evento Bem forte Um Dois Três Segurei, mano Locutor, meu locutor oficial Chega, meu pai Apresenta aí teu povo Nosso povo, meu povo O Tirinica tá aí Ele não é mais Tirinica do Maranhão É Tirinica gentil já Já tá no cartório, papai Apresenta teu povo Vocês já dançaram Já dançaram Já pularam Já viram o bom ganinho chegar Já lançaram também, né? Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando o que que é? Tá faltando o que? Tá faltando o que? Vocês não vão entrar lá daqui a pouco Já, já Tem brinquedo Já, já tem presente Olha, já, já tem, viu? Segura aí Já, já tem mais sirpa elétrico Upi e companhia Agitando todo mundo E já, já Os presentes lá Esperando vocês Daqui a pouco Bora, bora Bora prestar atenção É As autoridades Aqueles que Estão dando apoio A realização Do Natal das Crianças Aqui no estádio Tem uma breve mensagem A trazer a vocês, tá? Essa festa Essa festa Foi pensada Elaborada Idealizada Pela matriarca Da família Gentil Dona Rosário Gentil Do outro microfone Por gentileza E aí Nós vamos Nós vamos ouvir rapidamente aqui O secretário De urbanismo Neto Da dona Rosário Gentil Zé Gentil Neto Boa noite Fiançada Mais forte Quem gritar mais forte Vai ganhar uma bola Boa noite Fiançada Agora eu gostei Gente Sejam todos Muito bem-vindos Sejam todos Muito bem-vindos A esse lindo evento Tá? Primeiramente Eu gostaria De saudar Todos vocês Aqui presentes A minha família A família do meu tio Na qual eu falo Em nome do meu tio Prefeito Fábio Gentil Falo em nome da minha prima A deputada federal eleita Amanda Gentil Falo em nome também Da minha tia Que hoje é a minha tia A nossa deputada Estadual eleita Daniela Também falo em nome De toda a minha família A todos meus tios A todos meus filhos A todos meus filhos Aqui presentes E claro Não poderia deixar De esquecer De saudar A nossa Grande matriaca Da família Que é a minha avó A Rosário Gentil A minha tia Ela é meu grande amor A minha vida E minha avó Ela quando Estrada de ação Social Ela é uma grande referência Aqui no município De Caxias Tá gente Também não poderia Deixar de saudar Todos os vereadores Secretários Empresários A todas as lideranças Que nos ajudaram A fazer esse grande evento Aqui em Caxias Eu fico muito feliz De poder Juntamente com a minha família Estar organizando Essa festa Esse evento lindo Esse momento alegre E de poder propiciar A todas as crianças Caxias Esse momento De confraternização Durante esse período natalino E eu queria aproveitar E desejar Um feliz Natal Recheado de muita paz Muito amor Muita alegria Para todas as crianças Para todos os papais Para todos os mamães Das crianças Assim como também No próximo ano novo Em 2023 Recheado de muita coisa boa Obrigado Valeu Secretários A gente não Obrigado A gente Vai ouvir agora Em nome de todos Os vereadores presentes Vereador Ricardo Rodrigues Sem palavras Boa noite a todos Boa noite a criançada Boa noite a todos Meus companheiros e companheiras Variadores Da Cristão Eu quero Agradecer a presença De todos vocês Ao prefeito Pabllo Gentil As deputadas E principalmente A dona Rosário Eu tenho certeza Dona Rosário Que onde o senhor José Gentil está nesse momento Está muito alegre Muito satisfeito Porque ele Idealizou nessa cidade A festa das mães E a senhora Hoje realizando A festa das crianças É muita felicidade Para muitos Pode ser um gesto pequeno Mas eu tenho certeza Que para uma criança Dessa Que não tenha condições De comprar um branquedo É muita coisa Portanto Parabéns a todos vocês E que mais Festas como essas Possam surgir Possam ser Idealizadas E eu tenho certeza Sabendo o tamanho Do coração Do prefeito Pabllo Gentil O coração Das deputadas E principalmente Da dona Que está hoje Realizando essa grande festa A dona Rosário Eu tenho certeza Que muitas outras festas Irão continuar E isso prefeito Não é simplesmente Só uma festa A cidade de Caxias Movimenta Ângela E todos os vereadores Porque movimenta A nossa economia Esses presentes São comprados aqui O comércio Agradece E é isso Que nós queremos Para a nossa cidade O desenvolvimento A Câmara Sempre está Apoiando Grandes eventos Como esse E irá continuar Apoiando Grande abraço E a festa É de vocês Aproveita Obrigado 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 Ricardo Rodrigues E a gente Vai ouvir agora Ela que é Um ponso De simpatia Deputada Estadual Daniela Ai 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 Meu Jesus Meu Deus de céu Gratidão 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 A Deus Por poder me oportunizar Viver Viver aqui hoje Esse momento Ao chegar aqui Descer Daquele helicóptero Por poder ver O sorriso No rosto Das mamões O brilho No olhar De cada criança Que aqui está Confesso a vocês Que eu fiquei Extremamente emocionada Quero aqui Inicialmente Começar a minha fala Agradecendo Agradecendo A todo mundo Que se empenhou Muito Em nome da minha sogra Idealizadora Dessa grande festa Dona Rosário Gentil Que sonhou Com essa festa E que tem trabalhado E sido incansável Cada presente Que chegou aqui hoje Passou pelas mãos dela Quero agradecer A todos os vereadores Secretários A todos As pessoas Os voluntários Que se empenharam muito Para que esse dia Pudesse acontecer Para que as crianças De Caxias Pudessem viver Esse momento E realmente hoje A palavra Que A palavra que resume Tudo isso aqui É gratidão E a vocês Criançada A tia Dani A deputada Daniela Hoje está aqui Para dizer para vocês Que essa festa Só está começando E que ela vai continuar Por muitos e muitos anos Porque nós estamos aqui Para nunca deixar Essa festa morrer Para tornar essa festa Dona Rosário Cada vez maior Levando o seu nome Como a idealizadora Desse grande momento Para todas as crianças E quero aqui Para não me prolongar Porque eu sei Que a criançada Quer brincar Eu sei Que a criançada Quer curtir Quer ganhar presente E dizer que nós estamos Que é o Natal Que é o Natal Que é o nascimento Do menino Jesus Vamos renovar As nossas energias As nossas esperanças De dias melhores E com certeza Todos juntos Eu Amanda Esse time todo O prefeito O pobre gentil Vamos fazer de Caxias Vamos fazer de Caxias A cidade que a gente quer Um feliz Natal E um próximo ano novo A cada um E a cada uma de vocês Muito obrigada E quem quer ganhar presente aí? Vixe Mais forte Mais forte Quem quer ganhar presente aí? É isso aí gente Vamos continuar a festa Deus abençoe Obrigadão Deputada Daniela Vereadora Irmã Neuzinho Obrigado pela presença As lideranças políticas Que estão também aqui com a gente Obrigado Obrigado Bora ouvir a nossa federal E ela já começou a festa Olha aí Olha aí Olha aí São bons aí Mas né A criançada adora Todo mundo adora Prefeito O pobre gentil também Entrando Na festa E na Aqui Aqui também Na frente Aqui na frente Joga pra galera Na frente Aqui na frente Também Bora Bora Amanda gentil É Amanda Vamos ouvir a nossa federal Amanda gentil Vamos passar um tempinho nas falas Vamos tempinho lá Já 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 Criança Criança Criançador Não fiquem muito em cima do palco Não fiquem muito em cima do palco Já já Tem mais faldada de doce Presente Eu vou lá Tem Vai ter presente Pra todo mundo Tá bom Eu queria um pouquinho da atenção de vocês Das crianças Dos pais Dos avós Que estão aqui presente Minha fala vai ser bem rápida Porque eu sei que todo mundo quer brincar Todo mundo quer ganhar presente Todo mundo quer comer Então Eu só quero aqui começar agradecendo a Deus Pela oportunidade Por estar aqui nesse momento Junto com a minha família Que tanto lutou Pra trazer cada vez mais benefício Pra nossa cidade Começando O nosso saudoso Deputado de Estadual Zé Gentil Meu avô Que fez a festa das mães Pras mães Cachineses E que ainda hoje é lembrado Por muitas mães Pela história que ele fez Quero aqui Dizer Que a política Entrou no meu sangue Não foi só a política partidária De voto Mas foi a política social Que a senhora me ensinou a fazer A política de ajudar o povo A política de ajudar a população E eu só tenho a agradecer Pela oportunidade que eu tive De cada um dos cachienses Que acreditaram na mão de gentil Como deputada federal Eu quero agradecer também Não só as pessoas que estão aqui Mas eu quero citar As pessoas que estão aqui Nosso secretário Léo Barata Secretário Temos a Lisiane Alícia Augusto Neto Paulinho Irmã Neuzi Vereadora Ângela Nós temos o Mesquita A Piara Júlio Barros Presidente da Câmara Ricardo Rodrigues Darlan Novo vereador Gil Ricardo Mais um vereador aqui Gente E eu preciso citar também Algumas pessoas Que estão nesse caminho Nesse processo De trazer o presente Para vocês Porque tudo isso Foi um conjunto de pessoas Que acreditaram Através da minha avó Dona Rosário Muitas pessoas Doaram o presente também Para que vocês todos Pudessem receber Para que ninguém faltasse Para que ninguém ficasse triste E é com muita alegria Que eu falo Que nós estamos aqui Trazendo a alegria Do Natal Para vocês Secretário Léo Barata Ele organizou E hoje Nós temos a peça Nós temos o nosso Natal Iluminado Onde diz É a alegria Do Natal É a luz Do nosso Natal E a gente está procurando Trazer isso Luz para as crianças Caxienses Para as famílias Caxienses Alegria Felicidade E é com muito orgulho Dizer que eu faço parte disso Que nós fazemos isso acontecer Porque muitas pessoas Que estão aqui Não tem condição De dar presente Para o filho Ou para o médico Porque precisa fazer A ceia de Natal Ou precisa colocar A comida na mesa Mas é graças a esse trabalho Que nós em conjunto Nós temos ali Nosso novo secretário Fala Simão também Nosso amigo Tinoco Hermano Todos que contribuem Para que Caxias Passem ir para frente Cada vez mais É com muito orgulho Que eu digo isso para vocês Mas não basta Somente Apedindo Apedindo Eu preciso que vocês Prestem atenção Só vai ver a presença Quem presta atenção Agora vamos dar tempo Gente Não dá para a gente agradecer Somente as pessoas Que estão nesse palco Apedindo Não dá para agradecer Somente as pessoas Que estão nesse palco A gente precisa agradecer Também As pessoas que contribuíram Para que nós chegássemos Até aqui Mas que não se encontram Mais aqui hoje Nós precisamos agradecer O saudoso Deputado da Gentil Que faleceu No domínio Deputado da gestação Nós precisamos agradecer O Talvin Rosa Que trabalhou lado a lado Junto com o prefeito Papi Gentil Por muito tempo Nós precisamos agradecer Nós precisamos agradecer O Pintamar Que trabalhou na companhia Juntos comigo E que se eu cheguei até aqui É graças a um pouco Do trabalho dele também Nós precisamos agradecer Os mais recentes Nosso saudoso Presidente da Câmara Del Baragão E o nosso Médio Afino Que também Trabalharam junto com o outro Para que nós chegássemos Até aqui Porque eles podem Não estar aqui hoje Para a gente Mas se nós Estamos aqui Foi graças a um conjunto Do trabalho De cada um deles E essa festa É para cada um deles Ai gente Não posso nem Seja agradecer Meu namorado Que contribuiu muito também Para que nós pudéssemos Trazer essa festa Para vocês Eu fico muito feliz De poder estar Propostos E tem mais quatro anos De mandato Para a gente Estar debendo Para esse povo Muito obrigada E boa tarde Alô Vitória A Cacá está aqui no palco Alô Vitória A Cacá está aqui no palco Cadê Daniel? Cadê? Vai, vai Cadê, vai Cadê? Cadê? Cadê o ministro? Já está com ele Olha Só vai ter presente Quem estiver aqui Ouvindo a mensagem O meu nome dela É a gente Cuidado com as crianças O meu nome dela O meu nome dela A Vitória Cacá O meu nome dela Cacá É o teu nome E quem que anda contigo? Quem que anda contigo? O meu nome da tua tia Ô Vitória Vim buscar Fim alheia Vitória A Cacá está aqui Tua sobrinha O Erton E o Erton A tua mãe está aqui Na conta do palco Te esperando Viu? O Erton Tá? Lucifânia Tua mãe está te esperando Ali na entrada Pronto É na mesma missão Imagina É na mesma missão Bora Chega mais aqui Só vai ter presente Depois que todo mundo Assuntar O prefeito Flávio Gentili Não chega mais Já já tem mais Coloseimas Tem mais Balas E mais brinquedos Bora Chega junto Chega junto Chega junto Já já tem mais Cico elétrico Fazendo Aquele agito Muito legal Pra festa Continuar Natal das crianças A primeira edição A organização Da nossa querida Patriarca da família Gentil Rosário Gentil Gente boa tarde Eu vou começar Diferente Eu vou começar Pedindo a todo mundo Os adultos As crianças As que escutem 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 Eu vou pedir Todo mundo Os adultos As crianças As mulheres Os homens Que a gente faça Um minuto De silêncio E respeito A dois irmãos Que eu perdi Recentemente Que me ajudaram A fazer essa festa E que estariam Aqui presentes Só como sinal De respeito Eu peço Um minuto De silêncio Com respeito Um minuto De silêncio Só Bom gente Muito obrigado Pelo respeito Eu já quero Começar aqui Agradecendo A todos A todos A todos Estou vendo você do lado Estou vendo ali o Armando O primeiro lugar Do Fernando Está tudo aqui do lado De novo Quero agradecer A todos Que contribuíram Para que essa festa Tivesse ser realizada Essa festa Não é uma festa Da Prefeitura Municipal De Caxias Embora eu esteja aqui Como prefeito Sou prefeito Mas sou pai de família Tenho um filho Tenho quatro filhos Eu também sei O sentimento Que o filho tem Ao receber um presente E meu pai E minha mãe Que já realizaram isso Também aqui Já falaram E quiseram aprender Que fazer a alegria De um filho É fazer de um pai Dezenas de gozo Fazer da mãe Dezenas de gozo Então isso aqui Não tem preço Fazer um momento Como esse Que a gente trouxe Para cá Jericó Papai Noel Eu até peço Papai Noel De um presente comigo Seria aqui do meu lado Isso é importante Porque fica essa imagem Na cabeça Nos olhos E no coração Dessas crianças De presente Essa figura Que ilustra O nosso Natal Que é o Papai Noel Uma grande figura Que essas crianças Saem daqui Dizendo que viu Papai Noel Mas eu quero deixar Bem claro aqui Que nenhuma criança Sairá daqui Sem presente Todas as crianças Receberão um presente Sim E no final Vamos receber um presente Para finalizar aí Que eu agradeço O meu namorado Minha filha E o meu nilo Que doou Aqui 10 mil yogurts 10 mil yogurts Que devem ser São Luís Para poder entregar Mas eu quero agradecer Os vereadores aqui O vereador Dalão O vereador Gil O vereador Gentil O vereador Ricardo O vereador Ivan Elzinho O vereador Zinho Barros O vereador Anja Machado A todos os vereadores Que não estão presentes Mas se continuem E eu tenho certeza Que essa festa Vai ficar marcada E aqui Para tapar a boca De muitos Quando dizem Que a gente só faz Eventos Em momento eleitoral Aqui não é político Aqui não é eleição Mas aqui É uma palavra Chamada Gratidão É uma palavra Que poucos Nem todo mundo tem Gratidão E eu sou grato A minha família É o homem que sou E eu sou grato Ao povo de Caxias E a função que eu ocupo E eu preciso Destinar um pouco Do meu tempo Para poder dar alegria A cada uma da população Caxias E principalmente Dessas crianças Ao descer do helicóptero Aqui com o Papai Noel Com a deputada Amanda Com a deputada Daniela Quando eu vi minha mãe E eu vi a alegria Estampada no rock Dessas crianças Eu disse Pronto Eu tinha que ser retribuído E já foi Porque tudo que eu fiz aqui Foi troca de uma única coisa De um sorriso E de um abraço E esse sorriso E esse abraço Eu tive Agora cabe a nós Todos os anos Se assim Deus me permitir Meu pai disse um dia Meu pai disse um dia Que enquanto vida ele for Tivesse Ele faria festa das mães E aqui eu digo Que Deus me permita Ter saúde Que Deus me permita Até condições Para que todos os anos Nós possamos estar aqui Fazendo essa festa Às crianças Em homenagem a todos vocês Que é que o coração Não vou me prolongar Mas quero pedir aqui Principalmente aos adultos Que a gente possa Fazer calma Ao recebimento dos preços Não tem porque ter preços A gente não tem porque Machucar ninguém Tem presente para todo mundo Com muita paciência Com muita calma Todos Todos irão receber E aqui eu enalteço Que a Amanda Gentil disse Que a deputada Daniela disse O nome do meu pai É Gentil Que com certeza Tivesse filho Estaria aqui Palminho Rocha Que com certeza Tivesse filho Estaria aqui Teópolis e resto De várias pessoas Que estiveram conosco Quero agradecer A todos que contribuíram Na organização A polícia militar Que está conosco Aos guardas principais Que estão conosco Aos bombeiros civis Que estão conosco Aos pessoal Da assistência social A todos Que estão contribuindo Para que não tenham Incidente aqui dentro E eu peço a vocês Vamos finalizar essa festa De uma maneira Bem feliz Bem alegre Sem incidente algum Com calma Com calma O circo elétrico está aqui Vai continuar cantando Vai continuar fazendo alegria Do nosso povo Nós temos banho de espuma Para as crianças Nós temos tudo Para que essa festa Marque a história de Caxias Marque um novo momento E eu estou aqui agradecendo a Deus Porque com essas duas deputadas Que aqui eu estou Com a deputada Amanda Com a deputada Daniela Nós vamos ter uma Caxias Muito melhor Nós vamos ter agora Acima de tudo Condições De ajudar a polícia militar A trabalhar De ajudar a saúde Caxias a trabalhar Tinha que fazer As nossas creches Funcionários Porque as duas São deputadas Do nosso município E agora o povo de Caxias Vai ver Que quando o povo se une Quando a população se une Quando a Câmara de Vereadores Está induindo Do mesmo propósito Quem ganha é o povo de Caxias Que Deus possa abençoar A luz de cada um de vocês Que este Natal Acima de tudo Faça ter Cristo Com o coração De cada um de vocês Porque com as crianças É o Papai Noel Para nós adultos É o nascimento daquele Que deu a vida por nós Que foi Cristo Que a gente não esqueça disso Que sem Deus Sem Jesus Cristo Nada é possível O Feliz Natal Que 2020 Seja a festa Seja glorificado Mas nunca ligado E agora Quero ouvir Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Eu quero ouvir O grito das gritas O grito das gritas Mão pra cima Dando tchau Dando tchau Que eu vou levar presente Dando tchau Obrigado gente Que Deus abençoe vocês Valeu, valeu Prefeito Fábio Gentil Prefeito, prefeito, prefeito Que vai continuar